o que pessoal interrompe aqui neste ponto de sou dei o sinal ele vem aqui ó desse jumper é dessa forma não entra em proteção e dá pra tentar descobrir o defeito e agora que a proteção está desligada pessoal que vocês podem ver a atenção está com um monte apenas vou ligar o módulo o módulo vai trabalhar na chave a fonte agora está trabalhando dando 25 volts pode observar a lâmpada ela não está acendendo o filamento como eu testei pessoal os componentes e não descobri nada ruim eu comecei a desconfiar de mau contato então é dessa forma com a fonte trabalhando dá pra mim saber o que eu fiz comecei nesse modo que as placas elas ficam de pé estão soldados aqui ó eu pensei pode ser mau contato nesse é mexer que vocês vão ver quando retortar que a placa atenção aquela vai dar uma caída que é o culto que está dando a lâmpada vai dar uma leve acendida então vou entortar pessoal entorta a placa atenção cai para 21 volts ea lâmpada ela fica incandescente ó aí eu solto aí para o curto eu aperto a placa dá curto e aqui os transistores eles aquecem a caneta vocês podem ver que aqui tem uma placa para dois canais aqui tem outra placa para os outros dois canais então aqui dessa forma ele não entra em proteção a fonte ela fica trabalhando pode ver que ela está trabalhando não desligue eu descobri o problema do modo que nesse caso é um mau contato então o que eu vou fazer pessoal vou tirar aqui está para desligar aqui o módulo desliguei o módulo vou tirar a placa tá soldado aqui ó nesses pontos vou tirar para poder soldar aqui na parte de dentro também tem vários contatos essas duas placas aqui dos dois canais eu vou tirar ela e fazer uma solda geral aí já mostro para vocês aqui as duas placas pessoal ressoldei também aqui na placa porque não dá para saber no contato a gente tem que ressoldar porque a gente não sabe de que é o problema então tem que ressoldar aí todos os pontos para resolver tentar resolver o problema então tá aqui ó então os transistores e aqui na parte de baixo os transistores aí em smd um pouquinho ruim de sair tinha cola a cola e também ó os furinhos aí bem estreitinho também agora vou colocar lá de volta aí né pessoal e dá uma ressoldada também nos transistores vamos testar novamente que a parte de baixo é só vocês verem um pouquinho de cola e tem uma parte que quebrou talvez possa até ser que este problema que estava dando de mau contato a ver que a trilha que ela está quebrada pedacinho ele saiu nesse lado aqui já todos estão bons aí as placas já estão soldadas já aproveitei já deu uma reforçada aqui nos pinos agora vou pegar o módulo na minha chavinha vou medir aqui a tensão da fonte 25.9 26 volts positivos eu ainda não sou de aqui pessoal ainda está solto o ponto que eu desculpei aqui eu vou medir aqui a tensão vocês podem ver que está 0 volts ou seja não tem mais tensão para bloquear que o oscilador tl 494 então essa atenção ela vem da onde ela vem do meio que deste transistores eu demarquei eles que fazem parte aí do sistema de proteção esses quatro e este quatro aqui manda para este e este manda para cá que base e emissor deste transistor caso você pegue um módulo de só 26.1 26.1 ou seja base emissor com a mesma tensão o transistor está cortado não está trabalhando e no seu coletor seu coletor seu coletor é o que manda a tensão para este transistor de cá para este trânsito aqui conduzir pessoal esses quatro aqui ele precisa mandar sinal para a base deste então vou medir aqui ó base e emissor destes quatro transistores tem a mesma tensão base e emissor 0 volts o coletor desse transistor é 26 por que 26 porque esse coletor ele está ligado aqui na base deste transistor se a base deste transistor aqui tem 26 emissor 26 esse aqui é um transistor pnp então esse transistor aqui se ele der um problema na saída estrangeira que está o base e o emissor em paralelo com o resistor aqui de saída então tem uma carga em cima do resistor vai gerar uma tensão na base e no emissor neste transistor esse transistor vai fazer com que esses 26 volts caia e quando esses 26 volts caem ele vai conduzir porque os 26 volts que está na base vai ficar menor que os 26 volts que está no emissor então ele vai jogar uma tensão para cá neste ponto vai jogar uma tensão na base deste outro transistor aqui ó que é um npn o leitor dele tem 5 volts se esse transistor aqui receber uma tensão na base ele vai fazer com que o tl 494 vai de funcionar então aí agora as tensões estão normais já dá uma mexida ali não deu problema pessoal então eu mal contato já foi resolvido e problema do modo já foi resolvido aqui com vocês podem ver onde que ele deu problema o pino aqui que vocês viram lá que saiu anelzinho pessoal está bem ligado aqui nesse transistor aqui que estabiliza que a atenção de base dos transistores de saída está aqui que lhe dá a diferença que entre as duas bases então como esse pino que estava dando mau contato os transistores estavam perdendo a referência de base então a atenção estava subindo na base desses dois transistores aqui eu demarquei eles a quando o módulo dava problema esses transistores esquentavam porque porque a tensão da base estava subindo eles estavam conduzindo um contra o outro a atenção na fonte cai ele entra em proteção então aqui podem ver a trilha aqui ó já fiz aqui um reforço transista que ele estipula que a tensão na base dos ele segura com se fosse que uma corda segurando a atenção aqui na base dos dois transistores então aí acho que problema do mau contato que estava dando era realmente aqui neste ponto agora é só terminar de montar que a placa de entrada e dos potenciômetros da chave de seleção placa de entrada pessoal tudo em smd vamos fazer a montagem dele testar ele está direitinho aqui antes de fechar deixar ele definitivo pessoal fazer um teste coloquei aqui a placa do pré soldei o ponto que estava dessoldado o modo que está funcionando vocês podem ver ó esse modo ele tem uma frescura quando eu vou desligar ele vou pegar aqui a tensão que sai aqui para bloquear aqui do meio do transistor zero volts se eu desligar ele e ligar de novo funciona se eu desligar e deixar um tempo pessoal olha só que acontece esse ponto aqui tem que ter zero volts depois de um tempo ele dá atenção agora se eu for tentar ligar novamente na chavinha não liga tá vendo aí a frescura desse modo desligo e ligo ele não liga porque tem essa tensão e essa tensão a bloqueia o oscilador tl494 a tensão não sai até descarregar o capacitor eletrolítico eu coloquei aqui uma carga de um canal para o outro aqui em bridge vocês podem ver só que não resolveu a tensão da saída ela fica aqui 9 negativa todas iguais todas iguais então eu creio que não é um não é um defeito deve ser problema aí do módulo mesmo então o que eu vou fazer vou colocar uma carga do gnd para cada uma das saídas aqui no caso um resistor de 330 r mas depois vou colocar 680 com 680 vou colocar uma carga de 1k2 do gnd para a saída que eu vou encostar aqui o meio dos dois restores vou encostar no gnd eles estão ligados na saída aqui tem tensão legal módulo não liga quando tivesse atenção enquanto não descarregar o eletrolítico ele não vai ligar novamente eu desliguei a chave pessoal e quando encosta que o resistor o gnd essa tensão cai pra 0 volts agora vou ligar o módulo agora ele vai funcionar agora ele funciona né permanece 0 volts se eu desligar novamente soltar aqui ao esperar ele dá tensão aqui no meio desse transistor deu tensão já era já não liga mais atenção vai lá para o oscilador e bloqueia então aqui pessoal vou colocar um resistor de 1k2 na saída esse aqui é só exemplo a 330 peguei aqui os resistores que eu soldei no meio e aqui eu soldar no meio aqui ó ele funciona com os resistores soldados vou desligar o módulo novamente vou pegar aqui desse transistor que manda tensão ó vou desligar estou pegando o mesmo transistor agora a tensão não vem mais ó então creio que seja não sei se é erro de projeto alguma coisa se os alto-falantes eles estiverem aqui o gnd na saída ele não vai dar esse problema agora se a pessoa ligar os dois alto-falantes em bridge ele vai dar esse problema tá vendo agora a tensão aqui ó não deu estou conversando aqui ó ele não voltou a tensão então se eu ligar ele ele vai funcionar normal a mania aí desse módulo então vou deixar aqui dois resistores de 680 que eu tenho aqui você pode colocar de 1k e até 1 watt 1 watt para cima pelo menos que ele vai dar uma aquecidinha que ele está ligado aqui na saída de áudio aqui no caso vou tirar esses aqui vou colocar um de 1k 2 pessoal do gnd para cada uma das saídas para ele não dá essa atenção aqui que está fazendo o tl parar aqui eu desligando ele não dá atenção beleza ligo ele funciona normal então vou soldar os resistores depois eu fecho ele aí completamente aí mais uma coisa pessoal aqui ó esse módulo aqui que é diferente os outros é ligado aqui no pino 1 e no pino 16 esse aqui no pino 5 olha só vou ligar o pino 5 ele vem com aí vai a tensão abaixando gradualmente no pino 5 ou seja o pwm ele vai imitando a largura de pulso até chegar a 50% então quando vem 5 volts aqui no pino 4 então quando vem 5 volts aqui no pino 4 estou pegando aqui ó do pino 4 do tl 494 quando a tensão sobe ali ele para vou dar um curto aqui no termistor e o termistor está ligado na mesma linha o termistor aqui pessoal o termistor aqui ele vem e está ligado aqui nesses mesmos 5 volts então vou fechar um curto o termistor ele sobe a tensão ele sobe a tensão para 5 volts e o c para de funcionar o termistor caso o termistor aqueça ele vai jogar as tensão se a temperatura aqueça do módulo ele vai fazer o módulo parar também é ligado no mesmo ponto vou tirar a chave a tensão cai gradualmente para 0 volts no pino 4 é importante aí você sempre lembrar que no 4 para ter 0 volts esse módulo aqui ele é meio diferentão a gente estuda vai acostumando depois a gente começa a pegar a manha de cada módulo mais curiosidade desse módulo aí pessoal olha só os transistores de saída tipo 35 tipo 36 e as duas placas os transistores da fonte famosa e 50 n06 e seis transistores que a fonte cá tem um filtro tem a primeira filtragem depois passa aqui para essas bobinas e mais uma filtragem e a fonte aqui do pré pessoal uma fonte separada tem uma tomadinha aqui fazendo aqui uma fonte de até aqui aqui que eu percorre de 5 e a outra da 15 negativo depois dos resistores 10 volts e 10 volts negativo que é uma fontezinha separada que o tl494 que ele opera aqui pelo pino 4 e não pelo pino 1 e pino 16 algumas curiosidades aí deste módulo focal o modelo fechado focal aí o modelo dele é pp4100 pessoal aí a saída dos alto-falantes remote control as entradas têm entrada e pra alta também ligar direto da saída do rádio os conectores e aí ross copilante design em france e meio de china vou ligar o módulo aqui ele tem um ladinho aqui ó ele vem vermelho depois ele fica azul tá vermelho porque é a carga do primeiro transistor lá que segura o seio posição descarrega e fica o led ficar azul e aqui tem a tampinha pessoal focal tem um imã que ela gruda aqui temos controles o ganho e aqui a frequência dependendo da chave do crossover o módulozinho muito bom e pesado carcaça bem grossa bem pesadão e aqui a tampinha então é isso aí pessoal se você gostou deixe seu joinha aí no meu vídeo se inscreva em meu canal para você tá recebendo novas dicas de conserto e de eletrônica então é isso aí pessoal valeu obrigado e aí